1, 2, 3 um amigo nosso falou que todo mundo que vem pra cá, quando chega, vai direto pro castelo porque fica muito encantado, e ó, vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês mas ele falou que bem aqui do lado, eu acredito que seja aqui, olha, nesse lugar tem o Mickey que você pode ir e tirar foto com ele e é um Mickey diferente, é um Mickey que fala e aí eu tô muito ansiosa, vou procurar, porque olha o castelo, gente, lá ó cadê? Lá atrás todo mundo entra, fica impressionado com o castelo e esquece do Mickey, então vamos encontrá-lo e eu tô muito feliz é aqui, gente, vamos entrar e descobrir se o Mickey tá lá que lindo, a gente não tinha visto que amor tô muito ansiosa pra minha criança quando fica de rua e aí aí ó ó o ó Gente, parece besteira, olha o que quem vê pelo vídeo pensa, esses adultos aí emocionados, a gente tá vendo o Mickey, mas gente, quando você tá aqui, pertinho, é outra coisa, não tem como explicar o sentimento, e aí você não sei, nossa, eu nem sei, você fica bobo, não fica? Você fica tipo, hiiii, e é uma coisa que tipo, eu acho que a maioria assim, acompanha desde criança, assistiu desenhos e tudo, aí quando você vê de perto, tipo, passa um filme na sua cabeça, porque você nunca imagina que você vai vir pra Disney, aí você tá aqui vendo ninguém que fala, tipo... Gente, olha que amor as lojinhas daqui, são muito fofinhas, e aí tem várias, e todas as vitrines são tipo, muito apaixonantes, olha Mais um vídeo da série Amo as Filas daqui, gente, esse brinquedo é um videogame, e funciona, ó, eu sou o verde, olha o meu verde andando Manu tá desmaiada, gente, esse é muito louco, ele vai no escuro, ai meu Deus, calma, ó, ai meu Deus Ai, eu tô tomando mal, olha a minha cara de polho, ai meu Deus E aí Manu, tá corajosa, tá corajosa? Ai, eu tô me sentindo super parajosa Gente, olha que incrível, aí quando roda, ó, tá rodando, aí aparece o personagem, aaaah Mais um da série, Filas incríveis, mas olha o tamanho dessa fila Não, 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 não E aí, Evie? Foto com o Uchi! E aí, Evie? Vai mais um? Mais um, gente. Não temos ideia que brinquedo é esse. Nenhuma ideia. Tem barco. Ai meu Deus, tá frio! Vê, qual é que? Quê? Ai, a queda veio, a queda é muito alta. A queda é muito alta. Não tem isso! É, vai me vô lá, tipo... Não tem isso! O que você tá fazendo? Não tem isso! 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 Não tem! Não tem isso! Não tem isso! Não, não, não. Meu Deus, meu Deus! É agora! É agora que! É agora que! É agora que! O que? Não! Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, me mandou demais, velho! Me enchanou por isso! O meu cabelo inteiro tá molhado! O meu cabelo inteiro tá molhado! Eu achei isso que não acabou, eu falei, precisamos de um barco pra sair desse barco, ela chorava, tipo, e eu tava de volta. É muito linda, vale muito pena, né? Vale cada dólar, vale guardar dinheiro, vale se programar, vale trabalhar, vale tudo pra ver isso aqui. É uma injeção de sonho, de tudo, né? Não, tipo assim, você renova, renova suas energias. Não, tipo assim, você renova suas energias. Não, tipo assim, você renova suas energias. Não, tipo assim, você renova suas energias. Dá um abraço nela ali, ó, fica as duas chorando ali, ó. Toda vez que ela vem, ela não pode chorar. Eu quero ir embora! Acabou o pai que eu vou dar tchau pra Malu, linda! Que eu amei conhecer É uma fofa Ai meu Deus Fala com as meninas Você gostou dos nossos dias? Dois dias de nós Nossa, mas foi incrível A Tassi é incrível Quando eu comecei a acompanhar a Tassi Um dos primeiros vídeos que eu vi dela Que eu comecei a acompanhar sempre Foi o do cachecol Que ela ensinando a usar o cachecol Procurem Se vocês não conhecem Ela usa o cachecol No corpinho dela E eu me inspirei muito Eu falei assim Nossa, agora Meu estilo vai ser usar cachecol Em Goiânia No calor De 35 graus E aí eu usei o cachecol Pra sair com o meu Agora esposo E aí ele se apaixonou por mim Por causa do cachecol Ele achou Diferente Diferente É ótimo Fernandinho O amor é assim Eu vou batendo Fernandinho já já Com esse negócio Porque ele tá me enlouquecendo Se você me pegar Se você me pegar Ah, ela vai ver Minha bota vai voar Já já Ai gente Foi super legal Porque a Manu me acompanha há bastante tempo Mas é muito difícil Da gente se encontrar Então foi assim Uma baita de uma coincidência A gente se vê aqui na Disney Foi muita coincidência mesmo Aqui, segura Eu quero te dar um presente Eu vou dar minha pulseirinha Pra você ficar sempre com ela Pra você nunca esquecer Ai que lindo Muito obrigada Fico muito feliz Não tem coisa melhor Eu fico muito feliz Em saber que eu tenho leitoras Como você E eu dou muito valor Porque eu não tinha Uma foto Que ela não comentasse Todas as fotos Ela comentava E eu com o Fer A gente começou a perceber Muito forte isso E a gente sempre falava Eu falava Mô, você viu que fofo O comentário que a Manu deixou Você viu tal coisa E aí isso marca demais Então eu sonhava Muito em conhecer ela Tanto que quando ia fazer Qualquer coisa do blog Vídeo de Fazer Encontro com leitora Eu pensava nela Só que a menina Mora muito longe Não tinha como Eu baixar ela não E aí quando a gente Ficou sabendo Que ela estava vindo Que ela mandou uma mensagem No insta Eu quase tive um ataque Eu, ai, que legal Eu fiquei tão feliz Porque quando eu falo Que eu sinto que vocês São minhas amigas É verdade Então muito, muito obrigada Eu fico muito feliz De te conhecer E eu vou esperar você em casa Lá em São Paulo Quer dizer, no interior de São Paulo Amei Amei Obrigada, obrigada Adorei E sem chorar Eu vou ficar feliz Sem chorar A menina Não chora, gente Ela lavou a Disney hoje Dá tchau para os meninos Gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Beijo Fiquem com Deus E tchau Vou ficar feliz Acaba do hospital Tchau Tchau E Tchau Tchau Tchau